Mas Leandro, eu sou cliente do C6 Bank e tenho cartão Standard ou cartão Platinum. E eu queria ter o Black, mas o banco não me aprova. É muito fácil. Basta você colocar ali por dois dias, 10 mil reais. Esse Unique aqui, nós temos ele em duas versões, Unique, Black e Unique e Infinity. Tanto um quanto o outro, um pontua dois pontos e o outro pontua dois pontos. Se você falar então, fala do Black e do Bradesco. Se você tem a dupla Bradesco Black e Infinity, teoricamente você vai pagar a unidade em dobro e sem grandes benefícios. Porque o Bradesco Black não te dá nenhum acesso à sala VIP do lounge aqui. E pasmem vocês, o Black do Bradesco é tão quanto igual ao Uniclass. Só que o Black do Bradesco Prime é exatamente tão quanto igual ao Uniclass Black. Ou seja, dois cartões podres. Então eu não faria jogada com o Bradesco Black e Infinity. O Uniclass, o Unique Black e o Unique Infinity, você teria dois cartões supremos da categoria do Santander. Um Black que te dá dois acessos ao lounge aqui para os adicionais também. Pontuação dois pontos com validade 36 meses. O Vizinho Infinity é a mesma coisa, dois pontos, dois acessos ao Dragon Pass adicionais também. Cinco adicionais grátis, tanto no Black quanto no Infinity. E se você tem a dupla oferta do Unique no Black e no Infinity, você teria então uma única anuidade com dois cartões bons. Por que cartões bons? Porque o Santander, na promoção bateu, ganhou, o cartão na promoção bateu, ganhou, ele dobra a pontuação. Então, no bateu, ganhou, você vai ter lá, por exemplo, quatro pontos. Numa bonificada, vira oito. Então, de qualquer forma, se for Infinity contra Infinity e Black contra Infinity, o Santander bateu, ganhou, geralmente acontece duas ou três vezes ao ano. Se for três vezes ao ano, é nove meses ganhando do próprio cartão de vários grandes bancos. Porque o cartão pode chegar a oito pontos. Então, o bateu, ganhou, ele acaba sendo interessante para o mercado. Se você tem aí uma pontuação de um cartão Unique, Black ou Infinity, você teria então um poder maior no seu cartão de crédito. Esse cartão, além de benefícios da bandeira, tem também desconto em teatro e cinemas do Santander. E ele é vantajoso justamente por isso, que você pode transferir os pontos dele para os parceiros do Esfera. E lá no Esfera, também você pode comprar passagem direto, sem precisar de transferir. Então, dependendo da situação, não vale a pena tirar os pontos dele e jogar para Latam, para Azul ou para Smiles. Vale a pena você manter os pontos lá e usar para comprar passagem direto no site do Santander Esfera. Ele é um cartão bom? Dentro do nível que você está vendo aqui agora, Infinity do Bradesco Prime e Unique, teoricamente o Infinity Prime deveria ser melhor. E ele é comparado ao mesmo nível de um Van Gogh. Porque esse cartão foi lançado para o Santander Select. Depois, eles foram tombando o cartão e hoje ele virou varejo, Van Gogh e Select. Então, qualquer cliente ou não cliente pode ter esse cartão. Tanto que no Bradesco, esse cliente também pode ter o cartão não sendo correntista. Então, os bancos mudaram a jogada para trazer o cliente mais para esse perfil de cliente. Mas o Unique em si, nessa jogada do Bateu Ganhou, que 2 vira 4 e 4 vira 8, vale muito a pena esse cartão. E se acontecer durante nove meses, ele acaba sendo muito mais vantajoso ainda do que o normal dos cartões que tem no Brasil, que pontua dois pontos. E por fim, nós temos o cartão C6 Bank Black. Esse cartão aqui, o Black do C6, ele acaba tendo uma vantagem também muito boa. Por quê? Porque esse cartão aí do C6 Bank, ele é muito fácil de conseguir. Muito fácil de conseguir. Hoje, nós temos uma política clara deste cartão. E eu vou revelar para vocês aqui agora. O C6 Bank Carbon, ele pontua 2.5. Em uma bonificada, vira 5. Então, superior a muitos cartões que tem no mercado também. Esse cartão, ele tem zero anuidade no primeiro ano. Os 12 primeiros meses, você não paga anuidade nesse cartão. Para quem for cliente Partners Alta Renda. E hoje, nós temos parceria com o Partners. Então, nós estamos indicando clientes para o segmento Alta Renda do C6 Bank. Então, quem é cliente C6 Bank Partners, ganha um ano grátis na anuidade. Esse um ano que você não paga anuidade, que é 12 parcelas de R$ 85, você economiza no primeiro ano R$ 1.020. R$ 1.000,00, você não paga no primeiro ano. Ou seja, todos os pontos que você concentrar energia neste cartão, é 100% líquido. A sua receita com este cartão, no primeiro ano, é 100% líquido. Então, você tem uma receita muito forte neste cartão. Quem é cliente Partners Alta Renda, um ano grátis. E tem um gerente para cuidar da sua conta. Os pontos deste cartão nunca expiram. E você pode fazer o quê? Comprar passagens aéreas direto ao shopping deles. Ou transferir para os parceiros, os pontos bonificados, dobrando a pontuação. Latã e Smiles Tudo Azul. Pode transferir para hotéis. Pode transferir para Livelo. Na Livelo, você pode transferir para Acor, para IHG. Para as parceiras de companhias internacionais. Então, ele transfere também para Livelo. Que é muito bom esse programa. Que é muito forte o cartão. Ele isenta no segundo ano, através de gastos mensais. Ou seja, se você ganhar um ano grátis. E isentar no segundo ano por gastos, R$ 8.000 por mês. Também fica livre da anuidade. Ou, se gastar R$ 4.000 em diante, isenta 50%. Mas, se você colocar R$ 50.000, você isenta 100%. E se você ganhar uns pontos e quiser trocar por cashback na fatura e pagar anuidade, também pode. Mas, Leandro, eu sou cliente do C6 Bank e tenho cartão Standard ou cartão Platinum. E eu queria ter o Black, mas o banco não me aprova. É muito fácil. Basta você colocar ali por dois dias R$ 10.000. R$ 10.000 é o limite mínimo do cartão. Isso significa que R$ 10.000 investido ao CDB, cartão de crédito do C6, você pega o cartão Black. Também, se você for cliente Partners, alta renda, mesmo colocando R$ 10.000, ela te isenta por um ano. Olha que interessante. Você virou o Partners alta renda. Só que o sistema não te aprovou crédito. Mas você é alta renda. Só que você colocou R$ 10.000 lá com o gerente do Partners. Ela te dá um ano grátis de presente para o seu C6 Bank. E quando você usar o limite dele, o dinheiro que está lá parado, continua rendendo. Diferente desse daqui, se você tirar o dinheiro, para de render. Do C6 Bank não. O dinheiro que está lá no investimento, ele continua rendendo para você, mesmo você estando usando o limite do cartão de crédito. Você sabia disso ou não? Se você tirar o dinheiro do CDB cartão de crédito, tacar no cartão e usar o limite, você perde a correção do Nubank. No C6 Bank não. O dinheiro está parado no CDB cartão de crédito. O limite implanta no cartão R$ 10.000. Você gasta R$ 10.000, paga a fatura em dia, pontua R$ 2.500, ganha um ano grátis pela Partners, alta renda. E você continua com o dinheiro parado rendendo lá na aplicação que você fez. Então, este cartão, teoricamente, você teria uma condição melhor que muitos outros cartões que têm no mercado. Por exemplo, se nós pegarmos aqui e entrarmos... Vamos entrar aqui no nosso blog, só para você ter uma noção do que nós estamos falando de cartão bom. Vamos pegar aqui... Vamos entrar no nosso ranking. 115 maiores cartões do Brasil. Vamos lá. Vamos enxergar onde que ele entra aqui, este C6 Bank. Então, nós temos lá os cartões, o Dunks, o segundo colocado Eurobike, temos o Autos, esses cartões aqui que são cartões premium. Vamos encontrar aqui o C6 Bank, onde que ele aparece aqui no ranking dos melhores cartões do Brasil. Lembrando que o ranking puxa pontuação, sala VIP, spread e tempo de cartão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no ranking que ele joga aqui o C6 Bank Carbon. Olha que maravilha. Dentre os 40 maiores cartões do país, este Black aparece em 34º lugar. 2.5, sala VIP 4, acesso ao lounge key, isenta por gasto, por investimentos e tudo mais. Ou seja, é uma posição favorável a um cartão bom. Nós estamos aqui nesse ranking só 115. De mais de quantos? Mais de mil cartões de crédito que nós temos no Brasil. Mil cartões de crédito, no geral, esse cartão aparece no ranking dos 34. Ou seja, você imagina o poder de um cartão de crédito desse. Então, e ele não é difícil de conseguir. Porque você pode fazer essa jogada, está lá com o cartão estándar, está com o cartão Platinum, taca 10 mil reais no CDB e pega o cartão. E se conseguir com a isenção de um ano, melhor ainda. E E E A E E E E Tchau, tchau.